Web TV Redentor, transmitindo via internet Caríssimos amigos e irmãos, iniciamos a Semana Santa Nesse final de semana, nós temos a oportunidade de viver a Semana Santa Que vai culminar com o Tríduo Pascal Na Semana Santa, na quinta-feira santa, nós terminaremos o tempo da quaresma E iniciaremos, na quinta-feira santa à noite, o Tríduo Pascal Ou seja, a Páscoa celebrada nesses três momentos Quando Cristo institui a Eucaristia e o Sacerdócio A última ceia, quando celebramos a sua entrega por nós na cruz Na sexta-feira santa e a grande vigília pascal Onde nós celebramos a ressurreição de Jesus e a nossa ressurreição E a nossa vida batismal E iniciaremos com toda a igreja o tempo da Páscoa Com a oitava da Páscoa e o tempo pascal Mas a Semana Santa que serve para nós, meus irmãos e irmãs Ela tem aspectos litúrgicos A liturgia de hoje, desse final de semana Domingo de Ramos e da Paixão Temos as celebrações e a liturgia de cada dia Falando da palavra de Deus, do servo de Javé Do servo de Deus que dá vida por todos nós E ao mesmo tempo, a necessidade de nós seguirmos a Cristo Encontramos nele também essa passagem da morte para a vida E chegamos à ressurreição Além da parte litúrgica, na Semana Santa Nós temos também muitas celebrações devocionais Muitas procissões Muitas celebrações, assim, das várias tradições Dos vários locais do país Que levam as pessoas, nessa diversidade de celebração A vermente a riqueza que é O poder celebrar esse momento central da vida cristã Que é a morte e a ressurreição de Jesus Então, toda a tradição do nosso povo E essa diversidade que nós temos no nosso país Nos leva a celebrar de diversas formas Como também no mundo afora Já que temos hoje a facilidade da comunicação Vemos que essa Semana Santa Os vários momentos são celebrados De muitas formas tradicionais Ou também devocionais Além também de umas representações teatrais Ou seja, se retrata através do teatro Através de uma representação Seja nas ruas, seja em palco Seja em algo mais sofisticado ou mais simples Os principais momentos da vida de Jesus É um grande momento de catequese De anúncio De levar as pessoas a se questionar E abrir seu coração para Cristo Jesus Então, são vários aspectos que se complementam Claro que é essencial para nós E o importante é que nós Celebremos e participemos Da liturgia da igreja Que vai nos, através dos sinais Através das celebrações Vai nos fazendo crescer Nesses passos importantes Da Semana Santa Mas também Aquilo que são tradições locais Ou regionais Assim como também as devoções Ou as representações Também podem nos ajudar A cada vez mais A aproximar-nos daquilo que significa A celebração Da Semana Santa Da morte e ressurreição de Jesus Que é o grande anúncio Que os apóstolos Depois da ressurreição Saíram falando A todas as pessoas Depois da ressurreição E de Pentecostes Foi justamente que Pedro E todos os demais Saíram contando aos outros Cristo Jesus Aquele que vocês conheceram Morreu Foi crucificado Foi sepultado Mas ressuscitou E disso nós somos testemunhas Então nós celebramos Como que o centro Da nossa vida Do anúncio cristão Da nossa caminhada cristã E que deve ser para todos nós Meus irmãos Uma oportunidade De aprofundarmos Esse mistério Da nossa fé E esse grande anúncio Que é enigmático Que todos nós Somos chamados A anunciar E proclamar sempre Em nossa vida Do outro lado Nesse final de semana Nós temos também A coleta da solidariedade Como já dissemos A semana passada Que de uma certa forma Encerra a campanha Esse momento maior De maior intensidade Com relação a campanha Da fraternidade Que tem o tema Fraternidade E a vida no planeta Mas é claro Com a coleta Da solidariedade Que recolhe Fruto das nossas Penitências Da abstinência Do jejum Que fizemos na quaresma E nós colocamos Para o trabalho social Da igreja Na diocese Na igreja no Brasil No entanto A campanha da fraternidade Com o tema Da campanha da fraternidade Ela continua De uma outra forma Com os vários temas Que nós vamos tendo Também No mês de maio No mês de agosto No mês de setembro No mês de outubro No final do ano Que vai dando continuidade Através dos temas Que nós vamos tendo Do outro lado Também supõe A campanha da fraternidade Naquelas paróquias Ou dioceses Que já existe A pastoral Com relação a ecologia Ou que ainda não existe Que possa existir Ela também dá Uma certa continuidade Na reflexão Também no trabalho Pastoral da igreja Mas no trabalho Pastoral da igreja A campanha da fraternidade Desencadeia também Todo um questionamento Na vida de cada um E também das autoridades E daqueles também Que não participam da igreja Nem são cristãos Mas que tem uma grande Responsabilidade Com relação ao planeta Que é o nosso habitat O nosso único lugar Para morar Conhecido até agora Então justamente Nesse aspecto A campanha da fraternidade Que foi intensa Durante esse tempo Da quaresma Que hoje tem a coleta Da solidariedade No entanto Ela continua como tema Tanto nos trabalhos pastorais Como nos temas Ou sub temas Durante esse ano E ainda mais Durante a preocupação Da nossa vida Que deve ser constante A preocupação com o planeta Não se encerra aqui A campanha foi justamente Esse início Ou então Um aprofundamento Dessa discussão Porque claro Essa discussão Já é mais antiga Mais um aprofundamento Essa discussão E colocar um pouco Em dia Essa situação Basta ver também Os acontecimentos Que temos ao redor Para que nós Possamos dar continuidade A esse aprofundamento E a essa discussão Por isso Lembremos bem Que o tema Que o tema da campanha Da fraternidade É um tema Que lembra A necessidade De conversão De cada um de nós E uma vida mais sóbria E mais responsável Num mundo mais sustentável Mas que o tema Continua E der iluminar A nossa vida E a nossa existência Por isso A nossa preocupação Também Que a pastoral Ou então Os organismos Ligados ao tema Deem continuidade A essa reflexão Nesse domingo Nós temos dois aspectos Que se complementam De um lado A entrega dos ramos A bênção dos ramos E a porção de ramos Do outro lado A missa Que nós lemos Pela primeira vez Na semana santa O evangelho da paixão E justamente Nós vemos Que nós abrimos Assim a semana santa De um lado Entregando Ao povo Novamente O último bem Que foi queimado Quando nós começamos A quaresma Na quarta feira de cinzas O ramo estava seco Foi queimado E virou cinza E colocamos Sobre nossas cabeças Passamos 40 dias Procurando Fazer com que A nossa vida Que nem sempre foi De aclamar Cristo como Senhor De professar A nossa fé Que pudéssemos Voltar a fazê-lo Por isso O tempo de conversão De penitência Uma boa confissão E agora A igreja entrega De novo em nossas mãos O ramo bento Que deve fazer Devão ser a procissão Lá em nossas igrejas Nossas paróquias E levá-lo depois Para casa Colocar num lugar visível Para recordar A nossa vida de fé Também Somos chamados Através desse sinal Lembrar da nossa Profissão de fé Daquilo que rezamos Quando rezamos o creio Nós professamos a fé Em Deus que é Pai Filho e Espírito Santo Nesse filho Que veio até nós E derramou seu sangue Por nós Está ressuscitado E nessa nossa Queimado como igreja Portanto A igreja nos entrega Começa a entregar Para nós Alguns sinais Que foram tirados No começo Da quaresma Para serem entregues Com um sentido Renovado Com um sentido De transformação Em nossa vida Para que nós Também possamos fazer Através de sinais A nossa vida Também ser renovada Procurar viver Com alegria Também O seguimento Do Senhor Aclamando-o Como o Senhor O ramo Que é a primeira parte Digamos as celebrações Desse final de semana Deve ser Para toda a comunidade Uma retomada De acolher Cristo Como o Senhor Em sua vida Bendito Aquele que vem E nós queremos Também colocarmos Não apenas Os mantos E as roupas No chão Para que Cristo passe Mas todos nós Colocamos Diante dele Para que ele possa Não só passar Mas morar Em nossa cidade Em nossa vida E em nosso coração Do outro lado A liturgia Desse domingo De Ramos E da paixão Após a leitura Do evangelho De Ramos Que fala Da entrada De Jesus Em Jerusalém Nós temos A liturgia Da paixão Do Senhor Que vai nos acompanhar Também Nessa semana Segunda Terça E quarta Feira Santa E depois também Na sexta Feira Santa E nós vamos Vamos ouvir O evangelho Da paixão A celebração Da semana Santa São celebrações Especiais Essas são mais longas Tanto hoje Com a leitura Do evangelho Da paixão Como também Com as leituras De quinta De quinta É que cada Esse grande E no que contempla É de todo o nome O Senhor Sair para outras coisas É um tempo Nós ainda devemos Também educar A nós mesmos E a nossa família A celebrar A Páscoa anual Para que depois A Páscoa semanal Seja ainda muito mais Valorizada A cada domingo Como dia do Senhor Que nós celebramos A ressurreição De Jesus Próximo final de semana Semana Santa Culmina Com o ter do pascal E com a celebração Pascal Desde já Celebre De coração aberto Com a vida Cada vez mais Disposta A caminhar E morrer Com Cristo Para ressuscitar Com ele Uma boa semana Santa E desejar Uma Páscoa cristã Para todos vocês Que Deus Todo-Poderoso Dê a todos Um bom domingo Uma boa semana E abençoe a todos Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém E do Filho E do Filho E do Filho